E aí galera, beleza? Eu sou o Doutor do Bragg, estamos aqui em mais uma live, então capricha aí e... Tapa no dedão, né? No caso não é live, né? A gente não se fazendo aí gravado, né? Pra galera aí que tá chegando, a gente tá passando aí por um momento muito difícil, que é no caso o jogo, seja feira 13, né? Que a cada dia que passa, mais e mais ele tá morrendo, gente. Infelizmente o jogo tá morrendo. Eu fico bem triste, né? Porque, querendo ou não, foi o jogo que fundou o canal, tá? Então fico bem triste, mas... Vou fazer o que, né? Se infelizmente o jogo tá assim, a gente não pode fazer muita coisa, né? Infelizmente, por problemas até da própria Goomedia, dos donos do nome do Jason e por aí vai, né? Só que dessa vez agora não tem nada a ver nem com um e nem também com a galera que tá deixando de jogar. E sim com os servidores da Goomedia. O que tá acontecendo, pelo amor de Deus, além de ter aquele problema de demorar muito pra achar a partida, quando acha, a partida cai, ou então, quando não cai, você fica sem poder abrir janela, sem poder abrir gaveta, sem poder fazer nada. Então, aconteceu isso ontem, a gente passou aí uma hora tentando fazer pelo menos uma partida, não conseguimos. Infelizmente, né, gente? Vou até botar aqui essa foto aqui, ó. Né? O nosso sexta-feira 13, lindo e amado. Infelizmente, tá falecendo. Outra coisa que eu quero aproveitar aqui esse vídeo e falar, né, é sobre esse carinha aqui, ó. Tá aparecendo aí na tela, né? Que é o famoso Jason Retro. Que o pessoal tá... Ai, meu Deus! É... Por que será que esse Jason é assim? Por que será que não é? Gente, é muito simples, ó. Aqui, ó. Vou ficar aqui mais de lado. A gente tá passando aqui alguns slides, que é justamente o jogo antigo, né, do Nintendinho de 8-bits. Que é justamente aí o... Seja de verdadeira. Galera, desculpa aí a agonia, porque como eu tô na... A gente tá na reforma aqui em casa da sala gamer, então eu peguei muita poeira hoje. Então aí é o cartucho original, né, do Nintendinho. E justamente aí, galera. Esse é o motivo daquele Jason ser roxo. Que é justamente aí, ó, ó, ó. Aqui. Ser o Jason Retro, porque... É a cor que o Jason tinha no primeiro jogo da franquia, né, do Sexta Feira 13. Que eu acredito que não seja da Agum Media, né, seja de outra produtora, de outro estúdio. E tá aí, né, o mapinha aí do Crystal Lake, aí a tela inicial do jogo, né. A máscara com a faca enfiada no olho. E o Nintendinho Friday, né. Então, esse daí, galera, é o motivo porque o Jason Retro é roxo. Simplesmente por isso aqui. Aí, ó. Tá vendo? Por ele ser roxo antes. Então fizeram um Jason Part 3. Retro, no caso ele, todo roxo. Beleza, galera? Era, assim, muito triste por conta da falta de cuidado que tá nesse jogo. Eu tô vendo que, pelo jeito, agora, se ele não... Agum Media não fizer alguma coisa pra alavancar esse jogo, ele realmente vai morrer. Todo mundo vai parar de jogar, todo mundo vai parar de ter e complicado, né. Então fica aqui o meu apelo pra galera, voltem a jogar porque é um jogo muito top. E só assim que possa ser que Agum Media pense em pagar essa multa recisória pra voltar a ter atualizações. Porque o jogo, gente, é muito top. Não é por conta que, ah, o doutor pagou na época 122,90 e se arrependeu. Não, gente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria a mesma coisa. Porque foi uma época que eu mais me diverti com o meu PS4. Foi a época que o canal mais bombou. Foi a época melhor pra tudo. Então, realmente, eu devo muito ao Burris. E gostaria de continuar jogando esse jogo porque eu gosto pra caramba. Sou além de fã da franquia dos filmes, também do jogo. Tá certo, galera? Então, beijo pra todo mundo. Esse vídeo eu tô gravando... Deixa eu ver aqui. Exatamente dia 30, às 4h27, tá? 4h27 da tarde. Assim que terminar já eu vou postar, né, porque tá horrível. Pra fazer live, não é nem a questão da reforma. Porque a minha internet tá uma bosta. Mas sem problema. Se ela tá ruim, a gente vai fazendo outra coisa. Qualquer coisa, se der a doida, eu começo a desmontar aqui as coisas. Porque, assim, pra gente fazer sorteio, eu só preciso somente notebook. Não preciso nem computador, nem nada. Só notebook já dá pra desenrolar. Então, vou tentar fazer live no PS4. Não sei se possa ser por conta do computador. Se caso eu não conseguir, então, eu vou dar uma descansada. Já vou começar a desmontar aqui algumas coisas. E pra gente já montar a nossa salinha game. Então, segunda-feira já vamos ter aí a sala game. Já vamos fazer um vídeo mostrando como é que ela tá. E vou mostrar também esse meninão aqui, ó. Que é coisa boa, viu? Que eu comprei pra sala game. Pra gente fazer aí a nossa linda inauguração. Beleza, galera? Só lembrando aí, se inscreve, curta, compartilha. Já estamos aí rumo a 3K. Não é isso, ó. Vamos até o nosso quadro aqui. Tá invertida a câmera, né? Toda vez eu esqueço de desinverter. Mas aí, mais ou menos aí, se inscreve no canal. Rumo a 3K, barababá, bilibibi. Tá certo, galera? Então, beijão aí pra todo mundo. E eu sou o Dr. Dobrega e junto com mais fortes. Fiquem com Deus e fui!